O que é engraçado é que tem... Como é que se fala? Tem aquecedor no meio da rua aqui, ó. Olha só. Bem na rua aqui, ó. Tá vendo? Pegando fogo ali. Aquecedor, né? Aí o pessoal fica aqui, né? Já que tá muito frio, né? Aí fica nesse aquecedor aqui agora. Só se esquentando aqui, só. Tchau, tchau.